Olá, eu sou a professora Cláudia Hencho do Departamento de Psicologia de Volta Redonda. Eu pesquiso os determinantes psíquicos da autolesão, do uso de drogas, da depressão e da psicose, utilizando a psicanálise como base teórica. Ela tem contribuído muito para o avanço científico nessa área espinhosa do sofrimento mental. Recentemente, nós submetemos a UF, um projeto de pesquisa que investiga o impacto do isolamento social e da incerteza quanto ao futuro, no agravamento de sintomas psicóticos pré-existentes, em especial aqueles ligados à estruturação do ego. Eu espero muito em breve poder encontrar vocês presencialmente e compartilhar os resultados. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto